Transformar a realidade através da educação. Esse é o objetivo da principal iniciativa de responsabilidade social do Cicred. Tudo começa com uma pergunta, que se transforma em um projeto envolvendo alunos, pais, professores e comunidade. O programa A União Faz a Vida tem uma metodologia que valoriza o professor e vai além da sala de aula. Saindo dos muros da escola, o aprendizado se torna mais significativo e as crianças acham interessante. Eu vi que o meu filho foi inserido de verdade, então ele pôde ali mostrar as potencialidades que ele realmente tem. É com iniciativas como essa que o Cicred transforma a vida de crianças e adolescentes e faz a diferença na comunidade.